Bom, Marta, eu tava aqui na TV, fui ali conversar com a Ana na sala dela e acabei sabendo de uma situação bem diferente. Você já ouviu falar sobre o Couching Surf? Não, eu também não. Pra mim é algo desconhecido, mas a Ana está vivendo isso e vai contar um pouquinho da sua experiência. E o que que é o Couching Surf? Falei certo? Isso, Couchsurfing. E o que que é o Couchsurf? Que é sofá, como que é? Surfing de sofá. Então, porque a gente fala isso, pensa em surf, praia e não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver com isso. Couchsurfing é uma comunidade que existe na internet para viajantes. Então você quer viajar, quer ir pra outro país e não tem lugar pra ficar, não tem dinheiro pra gastar em hotel, ou mesmo quer conhecer outro país pela visão de quem vive naquele país, você entra nessa comunidade, se inscreve nessa comunidade, coloca lá suas referências, informações pessoais e você pode também procurar pessoas pra ficar na casa quando você vai viajar. Como no meu caso aconteceu, quando eu fui a Assunción e entrei em contato com a Diana, que é minha amiga de Assunción, minha amiga agora, né? E falei pra Diana, ó, estou indo para Assunción, vou a Assunción, tem lugar pra ficar na sua casa? Posso? Chego tal dia e... Sim, inclusive era pra eu ficar três dias, acabei ficando onze dias na casa dela. Então assim, são essas trocas. E é uma troca muito interessante porque você não vai apenas como turista, você tem a oportunidade, além de ter estadia de graça, porque é essa forma também de ajudar, mas de conhecer a cidade pela visão de quem mora na cidade. Então, por exemplo, quando eu estive em Assunción, a Diana me levou na casa do... É, um compositor Flores que fez a música galopeira, guarânia, é. Então, me levou a todos os prédios históricos, a todos os museus, porque é coisas, às vezes, que são escondidas pra quem vai apenas como turista, mas que pra quem mora na cidade é conhecido, que sabe toda a história. E agora a Diana está vindo à minha casa pra retribuir. Eu fui até o seu sofá, né? Ela me cedeu o seu sofá. E agora eu convidei a Diana a vir à minha casa, ela veio à minha casa pra ficar no meu sofá. E assim funciona o Couchsurfing. Que bacana. E agora você está... é a primeira vez que você vem no Paraná? Não, não. No Paraná não. Curitiba, Cascavel, mas para o Marama, sim. Primeira vez. Então, a gente vai ter que pedir pra ela falar um pouquinho devagar, pra gente entender. Mas se não, a Ana está aqui, a tradutora vai estar passando pra gente. E o que você está achando? Ela foi a primeira experiência? Foi a primeira visita que você teve, Diana? Não. Tuve já muitas pessoas de diferentes partes do mundo, de Europa, de Ásia, de América Latina e muita gente de todas as edades. O mais pequeno, 19 anos. E a maior, 71 anos, que andam viajando dessa maneira. O pequeno foi? 17 anos. E o maior? E a Diana já recebeu 85? 85 pessoas na sua casa. Mas como que funciona, Diana? Você mora sozinha? Você tem família? Como que é? Depende. Eu moro sozinha. Mas também tem gente, tem famílias que recebeu a outras pessoas. E há diferentes niveis. Para receber a uma só pessoa, ou poder receber duas pessoas, ou poder receber uma família completa. E também há outras formas. Se não poder receber em sua casa, porque não tem espaço, podes sair a tomar um café e conhecer a cidade. Ou sair e mostrar a cidade simplesmente, sem necessidade de que se quede na casa. O mais lindo do Couchsurfing é que não necessariamente, se ela foi a minha casa, eu tenho que vir à casa dela. Então, se eu não encontro um lugar, outro me recebe. É uma rueda muito grande. É um sistema que está em todo o mundo. Há gente na Índia, há gente na Grécia, há gente na Rússia. Há muita gente. Muita, muita gente que recebe. Há gente que só recebe e há gente que só viaja. E há gente como eu e como a Ana, que tem as duas experiências. Viajar e receber. Que bacana. E qualquer um pode participar do Couchsurfing? É, desde que se inscreva na comunidade, coloque lá todos os seus dados. Bom, e agora eu quero saber, Diana, o que você está gostando da nossa cidade? O que você está achando da sua visita aqui na casa da Ana, no trabalho da Ana? O que você está sentindo agora, neste momento? E até hoje, qual foi o lugar que você achou mais interessante conhecer, de ir, visitar, de passar uns dias? Qual foi? E, a igreja está em Humarama? Não. Não. A igreja está em Maria. En Café Iris. Sim. Fui a uma igreja que minha amiga fez uma reconstrução. E a mim gostam muito as obras de arte. E toda a história que pode ter o monumento, ou a igreja, ou o que seja. A mim gostam muito isso. E isso me deixou muito emocionada. É uma igreja toda de madeira. E me gostam disso. Me surpreende que a cidade tenha casas de madeira. E, bueno, é isso. Que legal. Então, seja bem-vinda e que você venha mais vezes e que você viaje em mais lugares e conte tudo para nós, Ivana. Obrigada. 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 Obrigada.